Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, a gente vai falar da luta do Poatan com o Blakovic, tô com o Vini aqui. Prazer, eu. Eu vou começar com o Poatan, tá? Acabou de subir pro meio pesado, ele é ranqueado número 10 na lista peso por peso do UFC, tem 6 vitórias por knockout, 3 vitórias no primeiro round, ex-campeão dos médios, ex-campeão do Glory em duas divisões e o recorde dele no Glory no kickboxing era 33 vitórias, 7 derrotas, 21 dessas por knockout. O recorde dele no MMA tá 7 e 2, tá com 36 anos, acabou de fazer aniversário agora em julho, tem 1,95 de altura e 2 metros e 1 centímetro de envergadura. Bom, o Blachowicz, então vou fazer o mesmo resumão, ele é o terceiro do ranking atualmente, meio pesado, é o ex-campeão da categoria, ele ganhou bônus de performance da noite 5 vezes, né, contra o Devin Clark, Nikita Krylov, Rockhold, Corey Anderson e Dominic Reis, e ele tem 9 vitórias por knockout, 9 por finalização, e dessas vitórias todas, 7 foram no primeiro round, e se a gente for pegar ali a idade dele, ele tem 40 anos já, né, ele fez em fevereiro 40 anos, tem 1,88 de altura e 1,98 de envergadura, então a envergadura dos dois é bem parecida e o Potan é razoavelmente mais alta, né, e o cartel ali dele atualmente no MMA, né, porque ele não lutou no Glory, ele tem 29 vitórias e 9 derrotas. Aí a pergunta que vai, que é o vídeo, né, que a gente vai fazer é como que essa luta vai se desenrolar? É, a gente pensa, a gente chegou até discutindo no podcast um pouco isso, que saiu um boato, lembra que os caras divulgaram pra donos de bares e restaurantes que essa luta, esse evento ia ter duas disputas de cinturão, era do Justin Gage e o Dustin Poirier, e a luta do Poitam com o Blakovich, e aí desmentiram e tal, mas eu tenho uma teoria da conspiração muito, muito, bem tirada assim de um lugar bem especial, que era o Blakovich não ter aceitado uma luta de 5 rounds tão próximo da data da luta, ele se preparou pra 3 rounds, você quer saber uma coisa mais curiosa que confirma um pouco dessa minha teoria? Porque na minha cabeça era assim, ele tá vindo pra fazer grappling, gordar na grade, aquele dirty boxing que eles chamam aqui, né, que fica no clint ali, dando umas porradas, e na minha cabeça é esse o jogo que ele vai querer fazer. quase uma cópia do que ele fez com a Dezane, ele não ficou pra trocar porrada com a Dezane, entendeu? Sim. E aí você vai e oferece uma luta de, mesmo que seja valendo o cinturão, ele, na cabeça dele tá o seguinte, 3 rounds, eu vou lá, eu amasso esse cara, eu vou disputar o cinturão de qualquer jeito. É. Entendeu? Porque era um cinturão interino, então eu não acho que ele ia ter que lutar com o Prochaska de qualquer jeito, não faria a menor diferença, o que faria diferença pra ele não seria bolsa, não seria nada, seria ganhar ou perder a luta. E aí eu acho que fez a diferença. Eu conversei com o Borrachinha ontem, e o Borrachinha falou um negócio desse, ele falou cara, essa luta são 3 rounds, ele falou, eu acho que o Shimaeva vai vir muito agressivo, vai ser uma luta muito violenta, e ele falou, o contrato que eu assinei é de 3 rounds. E isso faz a luta ser uma loucura, porque é gás, tô até pé no acelerador, e vamos embora se matar 3 rounds, eu acho que o Blachowicz tá com isso na cabeça. É, uma coisa que colabora com isso é que quando o Blachowicz lutou com a Dezane, o primeiro e o segundo round ele não derrubou, ele no primeiro round nem tentou, e no segundo round ele tentou uma vez e não derrubou, e no terceiro, no quarto e no quinto, nos 3 rounds ele conseguiu derrubar e controlou, né, inclusive um dos rounds ele controlou por 3 minutos e pouco, um outro round foi por 2 minutos e pouco, e um dos rounds que foi o que menos controlou foi 1 minuto e meio, alguma coisa assim. Então, ele passou 2 rounds que um ele nem tentou queda e o outro ele tentou uma só, não conseguiu e desistiu. Então, ele não forçou nos 10 primeiros minutos de uma luta de 25, derrubar. Então, você pode pensar, ah, mas é arriscado ele ficar na trocação com a Dezane. Sim, é arriscado, mas também é arriscado ele gastar gás por 2 rounds e ter mais 15 depois. Porque mesmo caras que tem esse jogo, que a gente sempre vai falar do Khabib, o Khabib ele fazia esse jogo de pressão em lutas de 5 rounds, e nem ele, que era especialista nisso, talvez o melhor nesse jogo, nem ele fazia 25 minutos consecutivos de queda, força e isometria. Tanto que na própria luta com McGregor ele fez um round em pé, deu uma cozinhada, muitas lutas com outros caras, ele fica um pouco em pé, dá um soco com o outro e tal, mas não fica constantemente ali, porque ele é um ser humano. Ele pode ter um gás muito bom, mas ele é um ser humano. Então, eu acho que a luta ter 3 rounds pro Blachowicz realmente, talvez seja melhor, né? E ele possa colocar pressão desde o primeiro round até o terceiro. E se ele mudasse isso pra uma luta de 5, ele teria que ficar 2 rounds ali enrolando. E você enrolar 2 rounds com a Dezane é uma coisa, porque você absorveu o golpe dele... É, enrolar 2 rounds ali na frente do potão é difícil. Tudo bem, o Blachowicz tem uma absorção de golpe de meio pesado. Ele não é um peso médio, ele aguenta mais por cada. É, isso é uma coisa que a galera não pode... A gente não pode, na empolgação ali, ah, mas o patã bate muito forte. Mas, você pensa assim, por exemplo, ele levou uma senhora muqueta do Glover e ele sentiu, mas ele não caiu. Exatamente. E o Glover e o Blachowicz, os dois devem lutar com 100 quilos pra mais. Então, assim, o Adesanya, mesmo no meio pesado, nem bateu os 93. Ele lutou mais leve que isso. O potão vai estar cortando, cara. O potão tá grande, cara. Ele vai estar cortando aí uns 10 quilinhos, 8 quilinhos fácil pra descer pra... É, ele vai lutar, eu acho que o potão deve lutar com 102, por aí. Ele vai lutar com um peso pesado. Assim como o Blachowicz luta. O Blachowicz é grande pra caramba. Ele luta... O Jacaré, quando eu conversei com ele, na época que ele ia lutar com o Blachowicz, eu já achei ele grande e o Blachowicz era maior ainda. Então, assim, o cara é largo, o cara é grande. Então, tem essa absorção. E muita gente falou, ah, pô, eu fico preocupado que o Blachowicz bate muito forte. A gente viu o que ele fez com o Dominique Reis. E o Adesanya nocauteou o potão e o Adesanya tem menos punch. Só que tem alguns detalhes, né? Primeiro que o Adesanya tem menos punch, mas ele tem muito mais precisão que todo mundo. Então, ele nocauteia na precisão, não é só na força. Então, o Adesanya é nocauteador. Quem fala que ele não é nocauteador não enxerga o cartel dele, porque ele tem um monte de nocaute. Nocauteou o Whittaker, nocauteou o Borrachinha. Só que ele não nocauteia com força. Ele nocauteia com velocidade e precisão. Que é o que o próprio McGregor sempre falou e tal, né? É o timing, é a precisão e tal. Não é a força. Até no TUF ele fala isso. A força é a última coisa. Primeiro você bota a velocidade, depois você bota a precisão, depois você bota a força. Então, eu acho que além desse detalhe, do beleza, o Blachowicz pode bater mais forte que o Adesanya, mas não tem a velocidade e a precisão, o potão não vai desidratar, como ele desidrata pro peso médio. Ou seja, a absorção de golpe, teoricamente, é maior. Porque eu não adianto. Eu acho que isso vem com a absorção de golpe e eu acho que reflete muito na potência também. Sim, ele batendo vai ser mais forte também. Então, não adianta. Eu não acho que o potão pro UFC é um peso médio. Eu acho que ele consegue lutar, mas não é o ideal pra ele. Porque eu já vi ele pessoalmente, você já viu ele pessoalmente. A gente sabe a altura, a largura e ele é seco. Então, assim, ele sofre muito. Então, no peso médio, ele vai ter menos força. Ele vai ter menos absorção de golpe. Ele desidrata muito, é só ver quando ele bate o peso. O cara tá na caveira. Então, eu acho que ele vai estar mais confortável. Eu acho que ele vai bater mais forte, vai aguentar mais porrada. Talvez o gás dele seja melhor. Porque por mais que você fale, ah, mas ele tá mais pesado, ele vai cansar mais. Mas ele desidratou menos. Então, o corpo sofreu menos. Então, é bem diferente. 10 quilos na hora de se pesar, de 83 pra 93, é muita coisa. E vale lembrar que ele tá treinando muito chão com o Glover. E eles treinam uma coisa muito inteligente, que não é brigar no chão ali. Ele não vai tentar fazer jiu-jitsu com o cara. Ele vai tentar levantar. Exatamente. E é o que ele tem que fazer. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Então, o Blachowicz não é um senhor grappler. É, ele não tem um jogo de controlar. Por isso que eu acho que o Poitou é favorito. Eu acho que o Poitou é leve favorito por conta disso. Porque, além de não ser tão moleza derrubar, eu acho que se derrubar, ele vai bater e levantar. E o Blachowicz não é um especialista nesse jogo. Não é um cara que faz isso com todo mundo. Ah, ele derrube e controla. Se fosse um cara nesse estilo, eu ia ficar preocupado. Se fosse o próprio Poitou contra um Glover da vida, que a gente sabe que controla, que bate no ground inbound, que finaliza. Aí você ia falar, se derrubar, ferrou. Entendeu? O Blachowicz, ele é forte e tal. Tem um ground inbound legal. Tem finalizações. Mas não é o jogo dele. É só você pegar as lutas dele, as estatísticas. Ele não derruba tanto. Não tem uma média de finalização alta. Não tem uma média de controle alta. Então, não é o jogo dele. Ele faz muita trocação. E aí, trocação por trocação, eu acho que ele vai sair perdendo. E acho que o detalhe final aí é o Blachowicz, teoricamente, é um lutador inteligente. Então, não acho que ele vai fazer o que o Strickland fez. Não acho. Eu acho que ele vai trocar a porrada, lógico. Vai querer bater e tal, não sei o quê. Até para distrair o Poitou, para o Poitou não ficar toda hora já esperto. Então, você tem que misturar uma coisa com a outra. Então, ele vai trocar um soco ou outro. Mas, ele vai tentar encurtar, para quando encurtar e acabar clinchado, ele derrubar. Lembrando que o Blindado conseguiu isso, né? Na luta com o Poitou. Troca a porrada, chegou na curta, abraça e derruba. E o Blindado derrubou. Então, acho que o Blachowicz vai tentar seguir esse caminho. Ah, trocando a porrada, chegou, gruda, bota na grade e derruba. Então, eu acho bem difícil o Poitou não ser derrubado. Mas, eu acho difícil também o Blachowicz controlar. Então, eu acho que é uma luta difícil para caramba. É normal as bolsas mostrarem do jeito que está. Mas, eu discordo das bolsas. Eu acho que o leve favorito é o Poitou e não o Blachowicz. Eu concordo. E no nosso podcast da segunda-feira, o teu palpite foi Poitou decisão. O meu foi de Poitou nocaute técnico no terceiro round. Você mantém o mesmo palpite? Sim. Eu acho que ele ganha na decisão. Acho que ele vai bater forte. Acho que o Blachowicz pode sentir. Mas, o Blachowicz já apanhou de muito cara que bate forte. Ele nunca foi nocauteado. Então, eu acho que ele aguenta. Mas, deve perder nos pontos, eu acho. Eu vou de Poitou nocaute técnico no terceiro round. Lembrando, ele já foi nocauteado, mas antes do UFC, né? Só para deixar claro. Na verdade, não. Ele perdeu para o Marreta. Pronto, lembrei. Ele perdeu do Marreta para o nocaute. Ah, é? Lembra? Lembra daquela luta que foi até o finalzinho da luta? Terceiro round. E aí, ficou os dois no vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E o Marreta nocauteou ele. Foi no... Ah, não vai acontecer, não. Foi em 2019, em fevereiro. Pronto. Já lembrei. Vou olhar de novo. É isso. Valeu. Valeu. E aí, eu vou olhar de novo. E aí, eu vou olhar de novo.